Obrigada. 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 Seguendo um corto, corto e cedo, de uma espada italiana. E nos olhos tuos, voglia de vincere, uma espada, uma aventura de mais. Que sonho, que começa da criança, e que porta sempre mais longe, não é uma pavola, e dagli spogliatori, escono i ragazzi, e siamo noi. Norte magique, inseguendo um corto, corto e cedo, de uma espada italiana. E nos olhos tuos, voglia de vincere, uma espada, uma aventura de mais. Norte magique, inseguendo um corto, corto e cedo, de uma espada italiana. Norte magique, inseguendo um corto, corto e cedo, de uma espada, uma espada. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. a nossa lei sempre se acompanha, graças a milha, Mônica. Um bom dia, não pode fazer isso. Cien milha. A lei. Não, figurante. Ok. Então, essa é a ideia. Se você quiser, eu não acredito que você tenha necessário de minha apresentação para fazer a sua atividade. E... Porque como é, como é vio de isso? Não pode ter dúvida. Máximo. Ai, ragazzi, eu acho que me chamo, mas eu acho que me são passadas a uma. Mônica. A Mosca, Los Ángeles. Não me lembro de ter contato, porque é importantíssimo. E forse passada com a... Ah, ah, você sabe que me... Onde? em 1930, depois do與 do nomins 72, a Mônica, Rescue on roll. Por suchoso, porque do tom and r you know. Porque é um ataque terrorístico. E é que a União Soviética invade Afghanistan e os Estados Unidos iniziam a pensar em um boicotamento de proporções planetárias. Então, já vimos quantos casos com os jogos olímpicos com relação ao tema do terrorismo. Nel 1984, a Los Angeles, teve a participação de mais de 6.800 atletas, representados de 140 nacionais. Nel 1984, a Itália conquista 32 medalhas, 14 de ouro, um record azul, 6 de argento e 12 de bronze. Nel 1992, a Barçelona, a Barçelona, l'Itália conquista o 12º posto no medalhiero olímpico, e asce a 6 de ouro, 5 de argento e 8 de bronze. E já depois vêm do 1996, do 2000, do 2004, do 2008, que já l'hávamos dito, do 2012, do 2016 e do 2020, que são esses de quest'anno. E, agora, me lembro, primeiro, uma pequena pesquisa sobre a história dos jogos para-olímpicos e as categorias que participam, em geral, digamos. E já a segunda é com relação à Itália e à Colômbia, as medalhas olímpicas que vêm esses dois países em diversas categorias. E, na última, eu coloquei algumas modalidades esportivas com o seu nome em italiano. Então, lembre-se bem as duas pesquisas que devem fazer. E, sendo poucas, eu proponho fazer só dois grupos. Que me dê? Janira? E, professoressa, eu queria dizer uma coisa. Sim. E, não, eu queria só procurar dois estudantes que querem fazer um conversatório o vencedor de duas e meia às quatro com a Universidade da FIT. É virtual, mas agora só temos duas pessoas e não temos começado. E, todos os vencedores, até novembro, com um professor romano. Eu queria perguntar se alguém é interessado. E, você quer dizer o seu nome, cara? Eu acho que não te conheço. Certo, eu sou Karen Joana, a garota que era em Santa Marta e que fez o curso. Não, cara, eu me lembre-se, como você está perguntando aos assistentes? Sim, sim, sim. Eu estudei, eu estudei, eu estudei, eu estudei, eu estudei na Universidade da FIT, porque não é vicino à casa minha, é vicino à casa minha Universidade da FIT. Agora, é como uma oportunidade de fazer novos amigos, de conhecerem novos professores, novas técnicas. Mas agora, o clube não é ainda interessado, não é ainda começado. Então, você pode me dar o seu número de celular ou te colocar no chat do grupo da FIT? Me está dizendo a mim? Não, ao garoto que é interessado. Ah, ok, ok, não tinha entendido, desculpa. É com um professor romano que se chama Emanuel Caporela. Ok, galera, se tem alguém que se é interessado. Ragazzi, l'abitudine é de ser a lezioni, scusatemi. É qualcuno de vocês que se é interessado ao invito que está fazendo cá? Eu sou interessada. Certo, também eu sou interessada. Eu me mandato já. Bem, tu, a garota, me pode dar o número de celular? É um número de celular de aqui de Colombia. Sim. Sim, Carol, mas rapidamente, porque... Desculpa, mas está interrompendo a nossa atividade que não tem nada a ver com a Universidade de FIT. Então, com todo o risposto, acho que... Ok. Já podemos fazer a nossa atividade, graças, professora. E aí, sim, sim. Já para o interno, vou de comunicar, de comunicar. Graças, Mili. Graças pelo invito, interessante, comunque. Ok. Agora, vai bem? Começamos agora? Eu acho que para outro grupo, posso formar esse grupo, vai bem? Você está de acordo? Sim. Ok. Ok. Eu faço manualmente, pois se... Essa atividade me parecia interessante. Sempre, ao menos, condivívamos, não? E é uma coisa muito interessante. É uma coisa muito interessante. Ok. Lei, Laura. Na sala 3, de Yanira, Jorge e Sergio. Ok? Não são primas, pois tem um minutinho, se lhe persone que... 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 Que debute a cuesta causa... Del cambio... Del cambioamento do link... Ok. Del cambiamento do link... Son arriba até um pouquinho tarde, tarde, se você tem uma pergunta, ou não sei se tem alguma coisa para dizer, ou se você quiser apresentá-la rapidamente, dizer por que eu estou aqui e por que, como são um saputo de essas informações, de esse conversatório? Eu sou Jorge Escobar, sou um ensinante da Universidade de Antioquia. Por isso, eu recebi um mensagem da Universidade sobre esse conversatório e me gostei muito, não sabia que isso existia na Universidade, então, eu gostei muito de saber. Minha moça é italiana e por isso eu tive a oportunidade de aprender um pouco de italiano, mas não tenho sempre a oportunidade de falar tudo o tempo, porque também ela quer falar o espanhol, então estou interessado em participar desse conversatório. Obrigado. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. 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 Quanto, que não sapeu, Quanto se faz? Normalmente uma vez ao mês. Ah, ok, muito bem. Às vezes também duas, temos duas vezes ao mês, algumas vezes. Ah, ok, muito bem. Duas vezes ao mês. Por exemplo, hoje às 15h, nós fizemos um primeiro, o primeiro mês. Próximo mês, não, melhor, normalmente se faz assim, mas não sei se essa modalidade mudará. Por quê? Porque temos um novo capo, e vocês sabem que algumas coisas podem mudar. L'idea é que no próximo mês se façam dois tutores. Dois. Ok? Ok, graças a Deus. Mas não sei se mudará isso, porque acho que tem como uma ideia de mudar, mas, enfim, estarei atentos, Giorgio, que sempre mandam as informações, ok? Ou se você quiser, te dou a minha posta, a minha posta é Angela.Guzman, se eu tenho audea.edu.com, Angela.Guzman, muito simples, e qualcuno, também para todos, se vocês precisam de saber de novo informações, eu vou mandar com prazer, se já sou, ok? Altrimenti, dobbiamo aspettar a que ela mandem do programa, mas se eu sou, eu posso dividirla sem problemas. Anzi, l'idea é que venga muita gente. A verdade é que a verdade é que com a pandemia, diciamo, diminuíva a volte um pouco o número de pessoas, mas, insomma, l'idea é abrir, a ideia é que a gente venga, a ideia é conversar, a ideia é falar um pouquinho, conversar, falar, chiaccharar, e com um tema, sempre com um tema, não? Por quê? Porque dobbiamo dar um tema que é mais fácil e é assim. É a me, a me, almeno, eu, em geral, faço assim, e me piace ou ao início, 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 diciamo, mi piace muito quando faço essa atividade ao início, mas hoje eu vou fazer mudar um pouco e fazer a última parte da apresentação. Por quê? Porque vedrete que se você conhece com outras pessoas, uma, sim, condivíete com amigas, ou ao menos conhecimento com outra pessoa, com, ah, que se é de universidade, ah, que não, são pori, etc., etc., e também conhece um pouco de este tema e, e, o, condivíamo todos aqui, na final, é arrivada outra pessoa, espérate, é andata via uma, ou, é andata via, não sei, vai bem, ok, então, se não não tem que outra pessoa, Lady, você vai fazer uma pequena apresentação sua? Lady, se você? Sim, é a pena professora. Você é a minha estudante, ou não? Sim. Está bem, Lady, não importa, se você é dos primeiros, não importa, a ideia é avicinar-me à língua, sim? Ok, me chamou Lady Laura, sou estudante de tradução, e, me piace muito, 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 a língua italiana. Ok, bem-vindo, bem-vindo a todos, obrigada. 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 Elkin, uma pequena apresentação. Olá a todos, eu me chamo, meu nome é Elkin, me piace a língua e todas as atividades que eu posso fazer com essa língua, guardar o cinema, escoltar esses grupos que falam italiano. eu estudiado essa língua na Eafi e, por mim, uma grande oportunidade de ser membro de esse grupo para falar e conhecer outras pessoas. Não sei se alguma demanda. Demanda. Ok, Elkin, graças, milha, graças, bem-vindo, bem-vindo. É a ideia. Angela, tu? Pícola, pícola. Angela? Eu já parlai tu. Ok. Umberto também, Monika. Eu te como introduzco, mas tu podes também apresentá-se. Ok? Ok, graças. Eu sou Monika, eu sou perúviana, estou muito interessada nesta conversa, porque me gosta muito da língua italiana, lhe aprendeu muito tempo atrás, então, não tenho oportunidade de praticá-la muito, eu gostaria de praticá-la frequentemente, quando seja possível. me gostaram muito estes conversatóri, porque são, não sei como se diz, são muito ricos, os temas, tudo aquilo que aprendemos, é muito, muito interessante. Então, espero de ter muitos conversatórios de ti. Ok, muito. Obrigado, professores. No, graças a ti, graças, sempre bem-vindos, somos sempre bem-vindos. Ok, Kimi, Manca. Kimi, Manca. Veo já Tuti, veo. Sí? Jessica? Eu já sou um consulente em afari de fiscais ilegais, e me piace tanto participar em este conversatório, porque tem oportunidade de praticar da língua italiana, e eu estava esperando uma situação, um caso como este, para estar em contato com todas as pessoas que interessam na língua. o respeito de compartilhar mais com todos vocês. Ok, Umberto, graças a mila. Já sabem, eu sou um de duas vezes ao mês, ok? Um come ao início, o outro come ao metade. recordate a minha posta que se eu, como eu disse, se já e quando vocês me escrevete, se eu sou já a data, eu ve o comunico. Ok? Graças, graças a tantos. No, graças a vocês, a todos vocês. Ok, se não se não são mais perguntas, começamos com o trabalho em grupo. Eu posso passar em em grupo e ver o que estão fazendo, como estão trabalhando, vai bem? Ok, sete, 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 sete em em grupo. Angela, Humberto, Monica, Elfingesta, Lady, Dejanira, Giorgio e Sergio. E hoje vi racconto, abbiamo feito como uma coisa diversa, vero, Monica, que é sempre stata presente em todos, e acho que isso se pode fazer, vai bem, porque tem pouca gente, de apresentar, de falar um pouco, não só escutar-me, porque se chama conversatorio, por isso, como eu sei que somos timidos para falar, a ideia que me vem em mente sempre é convidar-vos a fazer uma atividade que depois compartilhamos. se você tem outra me pode dizer uma outra ideia, se penso, certo, ok? Está bem? Agora, vi aspeto, dizemos quantos? 20 minutos, eu acho que está bem? Sim, está bem. Ok, está bem. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, Jocelyne. Tchau. Como está? Tchau. como está? E você? Tchau, muito obrigada. Não te vi, 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 ok, Vendo nos outros, por que não nos passaram? Vem, como está aí? Vem? Eu sou a Vem, é tudo. Vem, Jocelyne, ok. Já me vai escoltar o tema, verão? Agora te mando em um grupo, por si, labori, con isso e companhia. Vá, Vem? É, Vem. Ok. Vale. Acerta. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto